Comissão EFI Parlamentar fiscaliza Serviço Saúde e no destacamento FFDTL e a Posto Integrado Motamassi em Suai. Comissão EFI Parlamentar observa e no fiscaliza Serviço Hospital Reveral Colima e inclui projeto sala de isolamento, carantina no laboratório Covid-19, a FFDTL e a Posto Saúde Tilo Mar e a Sucubodemo, no destacamento falente FDTL e a fronteira Motamassi-Posto Tilo Mar. Deputada Luísa Taquei, mas o jornalista se informa, observação de Rody Haré, pessoal de Serviço Saúde e na Facilidade de Inclui Equipamentos. Durante a fiscalização, nota, o número de emagro curativo e a facilidade de saúde e menos, também impacta essa pandemia global. Comissão e na Facilidade de Inclui Equipamentos. Deputada Luísa Taquei, mas o jornalista se informa, membro do Parlamento Nacional, mas busca a informação com a Bá, membro falente FDTL e o CIRAN-EB destaca, e a linha de fronteira Motamassi-Posto Tilo Mar, envolvimento com a segurança, não atendimento a atividade de CIRAN-EB contrabando, passação em uma CIRAN. O senhor vai falar, caro, e a CIRAN-EB FDTL. E a CIRAN-EB FDTL.